Papo de Prateleira, seu espaço de conteúdo e informação do agronegócio brasileiro. E eu tô aqui ao lado... Hoje a gente veio aqui sair de Iberão Preto, eu vim aqui pra Sertãozinho, cidade coladinha, pra fazer o quê? Pra participar aqui desse evento super bacana da Canoeste, evento que marca a largada da safra de cana-de-açúcar 2024-2025. Um trabalho maravilhoso. Comandado aqui pelo nosso querido Fernando dos Aifilos, o presidente. Tá aqui ao meu lado. Ô, Fernando, obrigado aí. Bacana, João. É muito legal o evento, né? Foi muito bom hoje o evento e a casa cheia, né? E todo mundo aqui pra participar do início de safra. E legal que falando de safra, falando de tecnologia, falando de gente que foi premiada, foi habilitada por uma certificação internacional, é tudo fruto do trabalho, né? É tudo fruto de um trabalho, de um trabalho assim, árduo e difícil de conseguir, né? Porque muita gente conseguiu com muitos anos. Nós, em dois anos, já estamos recolhendo as vitórias da briga. Que maravilha. E a vitória de quem? Ele estava falando a respeito de dois anos, mas vamos desenhar rapidinho. Mais de dois mil produtores de cana. 79 anos de existência. 79 está caminhando para oito décadas, né? É o ano que vem, nós vamos comemorar 80 anos. Maravilha. São quantos hectares mesmo de cana plantada aqui na região? Acho que é oito mil, acho. É isso? Eu estou com o assessor de imprensa aqui, está me ajudando aqui a filmar, viu? E a gente está numa região aqui próxima de Ribeirão Preto. Fala uma coisa, você tem uma história antiga, né? Com cana de açúcar, com lavoura, você, sua família, tudo. E agora a filha arada também está no negócio. Nós começamos, meu pai começou com engenharia de pinga. Depois veio trabalhar aqui na... Lá em Pontal, Fernando? Pontal. O Pontal fica pertinho em Ribeirão Preto. Em 68 ele veio para cá, ele foi presidente da Cupercana, Cano Oeste e o Ciclobio Poclete. E depois ele faleceu e agora eu voltei no lugar dele na Cano Oeste. E quando você chega na lavoura, eu olho para o pé de cana, o que você pensa? A sua relação com essa lavoura, essa relação com essa planta aí, movendo a vida de vocês, a família de vocês. É uma coisa do futuro, né? É impressionante, né? Impressionante. É. Nós estamos ainda, não estamos com 10% do que ela pode produzir para nós de benefício e em tudo, em agronegócio, em sustentabilidade. Tem energia, tem açúcar, tem comida para ser humano, tem comida para animais. Agora nós estamos começando a mexer com a querosene de aviação. Facilidade e mais ganho para todo mundo. Imaginar que a gente... O Fernando aqui, eu sou mais velho, acho que o Fernando. Eu já passei. No auge da criação do projeto, por exemplo, de cana de açúcar aqui no Brasil, que teve até carro de Fórmula 1, dirigido pelo Emerson Fittipaldi, e depois um ostracismo horroroso, quando se pensou até que fosse acabar a utilização do álcool da cana para dar um álcool, como combustível combustível de carro, né? Hoje, o universo está aberto, você falou em relação ao avião, tem também os navios, as possibilidades de energia para a cana são infinitas. São infinitas. E nós estamos brigados para ter a enumeração nesse setor também. Está meio difícil a briga com as usinas, com os grupos. Tem que pelejar. Tem que pelejar, tem que brigar. Então, nós estamos atentos a tudo isso daí para ver se o que nós vamos alavancar para o futuro. Até porque esse produtor, esse cabra, é a alma do agronegócio, né? É o empreendimento dele lá na roça que faz essa riqueza toda. O pessoal não tem noção da grandeza que é a cana do agronegócio. A cana do agronegócio é uma história do Brasil, uma história de quase 400 anos da instalação da sociedade e da economia do Brasil aqui, que era Brasil Colônia na época de Portugal e fez uma riqueza e agora volta a fazer uma riqueza provavelmente maior do que naquela época de Colônia, né, Fernando? Muito maior, né? Muito maior. Hoje o destaque dela é muito maior do que só o açúcar que tinha naquela época. Hoje nós temos energias, temos bagaço para fazer energia para a Europa. Hoje estamos falando em levar o bagaço para a Europa para substituir o carvão mineral que eles têm, principalmente na Alemanha. O destaque é total. O Fernando, você sabe que eu costumo falar que a cana é o boi. O que o boi, pouca gente sabe, mas o boi, na verdade, ele dá origem a 400 produtos depois que ele sai da indústria. A cana acho que está chegando perto, viu, porque tem saquinho de plástico de supermercado, que é plástico reciclável, tem utilização ainda também para a saúde humana, alimentação básica do ser humano e de vários rebanhas, né? Realmente aí não tem como segurar esse futuro da cana. Não tem inúmeros benefícios que a cana vai dar para o futuro do Brasil. Ainda muito maior, né? E do mundo, né? Exato, e o pessoal da cana oeste grudado no trabalho ali, porque tem uma safra agora nova, né? Nós temos uma safra danada, muito boa, mas não excelente que nem o ano passado. E nós vamos brigar para o fornecedor ficar em destaque nessa safra, ter o melhor rendimento possível. E vai cuidando da lavoura e chorando bastante as pitangas, porque bom cabrito é o cabrito que berra, né? É, o adianto tem que, aqui nesse país, nós temos que berrar muito para ser reconhecido, mas nós estamos conseguindo. A barra ainda não conseguiu. E é o grito do Fernando, do pessoal da cana oeste, do pessoal da cana de açúcar, do agronegócio, que é a plataforma agronegócio, vai ajudar a reverberar, para ele ficar um pouquinho mais alto, viu? Afinal de contas, é que gente que nem esse cara aqui, o pessoal que ele comanda, que é responsável por um quarto do produto interno bruto do Brasil. Não é pouco não, viu, gente? Crescendo, cada vez alcanhando uma fatia maior. E isso é bom, sabe por quê? É bom para o homem da cidade, é bom para o homem do campo, é bom para a universidade, é bom para o mundo, é bom para o Brasil. É dinheiro no bolso, saúde e conforto para milhares e milhares de famílias no mundo inteiro. Esse é o super Fernando dos Reis Filhos aí, é o frio da cana, é isso? Frio da cana. E se não fosse a cana? É verdade. Você nasceu para ser um pé de cana, não é? Eu nasci para ser um pé de cana. Pé de cana no bom sentido, o cana de açúcar que tem um monte de serventia, não é, Fernando? Um monte de serventia. Mas estamos aí, vamos brigar e vamos ver para frente, vamos tocar a bola. Boa safra, tá, Fernando? Muito obrigado por você. Essa largada aqui é o da safra de cana 2024, 2025, aqui na cana oeste. Aqui em Sertãozinho, um ladinho de Ribeirão Preto, eu tenho certeza que eles vão fazer um belíssimo trabalho e colher de novo uma outra grande safra brasileira, porque o Brasil é cana de açúcar, o mundo precisa da cana de açúcar brasileira. Obrigado. 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 Obrigado.